Amorzinho, minha princesa linda, você é tudo na minha vida, é tudo que eu sonhei e pedi a Deus e ter você ao meu lado, nos meus braços, é tudo que eu mais poderia querer em toda minha vida e eu a recebo com o coração cheio de alegria. Meu bem, embora muitos quilômetros nos separem, nosso amor ele é inabalável, não é? E ele é fortalecido pelas nossas promessas, sussurradas pelo vento e entregues ao nosso coração. Este é um amor que não conhece limites. Nosso amor atravessa fronteiras e une os nossos corações num laço inquebrantável. Minha preciosa paixão é você e a saudade de você é uma chama que arde incessantemente. A cada momento eu sinto um desejo profundo de me perder em seu abraço, de me encontrar em seus olhos. Amor meu, minha maravilhosa pérola encantada, você é tudo pra mim. Em cada amanhecer imagino o brilho do sol em seu rosto refletindo a luz que você traz pra minha vida. Nos sonhos de cada noite eu busco seu toque, seu sorriso e até a sua presença ao meu lado. Fico ansioso, meu bem, pelo momento que nos encontraremos num abraço que nunca mais irá se desatar. Você, meu benzinho, meu docinho de coco, mesmo estando longe de mim por tantas milhas, nosso amor é como um pássaro que ressurge das cinzas da distância, sempre mais forte, sempre mais apaixonado do que nunca. Saiba que essa ausência é apenas temporária, mas nosso amor, ele é eterno. Lembre-se sempre que, embora estejamos separados, nossos corações sempre baterão no mesmo ritmo. Em cada pulsar do meu coração, claro, eu sinto você ao meu lado, lembrando que o verdadeiro amor é imune a distância. Nada, meu bem, pode separar dois corações tão apaixonados como os nossos. E assim, minha vida, te digo que você é tudo pra mim. Quando a noite cai e a solidão invade o meu coração. Eu olho para a lua e as estrelas, sabendo que estamos embaixo do mesmo céu. E assim, eu posso sentir o seu abraço me envolvendo. Tenho certeza que um dia vamos nos encontrar e viver este amor. E vamos ter o nosso, não um final feliz, mas uma eternidade feliz ao lado um do outro, pois nossa história não terá um final, mas uma linda jornada de amor, muito feliz e apaixonada. Amor da minha vida, minha eterna paixão, tudo em nós, é alimentado pelo fogo desse amor. Vamos um dia poder compartilhar muitas risadas, trocar carinhos, abraços e mergulhar em cada beijo. Tudo isso vai acender ainda mais essa chama de amor que arde em nosso coração. Você é a minha preciosa. Seu amor chega até mim como uma brisa suave, Soprando a saudade pra longe, Trazendo a promessa de nosso encontro lindo. Tudo em você me acalma, sabia? Seu amor é a canção que embala meu coração. Como as gotas de chuva que caem, Sinto sua ternura. Em cada vento eu ouço sua voz. Seu amor é como a chuva que nutre a terra seca, Trazendo vida e esperança. Nosso amor é assim, meu bem. Um ciclo constante de paixão e união. Sou completamente louco de amor por você. Apaixonado de verdade, minha querida. Amo você de uma forma que nem imagina. Você brilha em minha vida como uma constelação de estrelas à noite. E eu tenho a esperança de que um dia poderei tê-la em meus braços para nunca mais soltar. Claro que essa saudade é como uma montanha que tenho que escalar todos os dias. Mas quando eu chego ao topo dessa montanha, eu vejo nosso futuro refletido. E esse futuro me dá força para continuar escalando sempre a montanha da saudade. E eu, meu bem, eu tenho certeza que nossos corações se encontram em cada pôr do sol, Em cada brisa, em cada gota de orvalho. Sei que com o tempo nosso amor vai se fortalecer e eu vou te encontrar e te darei todos os beijos e abraços que tenho guardado em meu coração para te dar. Saiba que, apesar da distância, você sempre está aqui no meu coração e o meu amor sempre te acompanha onde quer que você esteja. Eu amo você e continuarei te amando até que um dia, meu bem, essa distância se torne apenas uma memória E que possamos estar juntos coladinhos um ao outro, vivendo este lindo e abençoado romance. É por isso, minha princesa linda, que te fiz esta declaração de amor do fundo do meu coração para dizer que só sei viver para te amar E que o nosso amor, de fato, não conhece limites. Nosso amor, ele é precioso e atravessa todas as fronteiras para aquecer o nosso coração Você, minha princesa linda, é tudo para mim E assim como ansioso estou ao te escrever esta declaração de amor O meu coração te entrega minhas palavras carregadas de emoção por te amar demais E agora eu espero ansiosamente, meu bem, que você declare seu amor Mande aquele beijo gostoso, tão gostoso quanto o beijo que daremos juntos Em nosso lindo encontro que um dia há de acontecer Saiba que te amo demais Um beijo gostoso do seu mineirinho apaixonado Confira sua inscrição em nosso canal, meu bem Deixa o joinha e abra o seu precioso coração nos comentários Um beijo desse seu poeta apaixonado por você Música 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 Legenda Adriana Zanotto